Ô Caio, o que que eu faço pra me livrar da procrastinação? Levanta e anda. É uma mulher, é tipo... Levanta e anda, é só assim que a gente vence a procrastinação, levanta e anda. E ó, comece a não procrastinar, escreva aí no portal Caifab, procrastinação, escreva por ela, Gabi. Procrastinação. Isso. Procrastinação. Procrastinação. Não procrastine. Escreva procrastinação. Escreveu, Gabi? Procrastinação, Gabriel. Conseguiu? Não conseguiu? Eu vou conseguir aqui. Não procrastinarei. Acharei aqui. Conseguiu achar, Braulio? Procrastinação. Temos três. Três procrastinação. É, ô Caio, tem um papo de graça só disso. Só sobre procrastinação. É, só que não tá aí, ó. Não, não é papo de graça, eu acho que é um cabra macho sem senhor. É, procrastina, escreva procrastina ou procrastinar. Deixa eu ver o procrastinar. Procrastinar. Nove. É. Procrastinar já chegou. Aí tem vídeo, não tem? Tá aqui, ó. Tem, tem uns tubes aqui. Ó, tem eu pregando lá, não seja um filho sim, de confissão procrastinatória. O procrastinador é um infeliz que atrasa, atrasa, atrasa pra andar ansioso. Exato. Tenho 21 anos e sou procrastinadora. Atraso tudo aquilo que não gosto e faço somente o que gosto. Isso. Tá tudo aí, minha filha. Procrastinação o que é? Vida normal é a vida perdoada. Cresci com meu pai bêbado e mãe agredida, que era uma vida normal. Procrastinação deve estar no bolo aí do processo. A parábola dos filhos fim sim, não, que é sobre procrastinação. E aí tem em espanhol a mesma coisa. Será que me falta vergonha na cara? É pra uma pessoa que só procrastina me fazendo essa pergunta. Enfim, tá aí, minha filha. É uma menina ou é um menino? É uma amiga. Uma amiga. Tá aí, minha querida. Ela se queixa. A queixa dela é assim, eu não aguento mais ver minha vida passar e sempre deixar coisas importantíssimas pra depois. Eu nunca terminei o que eu comecei. Determinação, então, nem se falha. Caio, eu preciso de um conselho. Isso aí a gente só vence com determinação. Não pode esperar nenhuma boa vontade da emoção. Não pode. Sabe qual é o maior inimigo da procrastinação? Eu não tenho boa vontade. É a esperança de ter emoção não procrastinadora. Exatamente. É o que o procrastinador espera. Ele ora, Senhor, dá-me vontade de não procrastinar só pra continuar procrastinando. Ele transfere pra Deus, ele fica piedoso. Quase todo procrastinador é espiritual. Muito espiritual nas transferências, Senhor. Está nas Tuas mãos. Não farei nada porque está diante de Ti. Isso. Tem coisas que é pra eu não fazer nada mesmo, especialmente em relação àquelas que são maiores do que eu, ou que a ação nessas coisas implique em alterar o caminho de alguém, que pode ser uma alteração descaracterizadora da própria identidade, da própria individuação daquele indivíduo. Quem me entendeu, me entendeu. Nesse sentido, eu não devo fazer intervenção, eu devo colocar diante de Deus, eu devo chegar em oração ao Pai com as minhas súplicas e intercessões em favor daquela pessoa, sem intervenções atropelantes ou de objetividades escandalizantes pra aquele indivíduo. Deixa ele andar no seu caminho. Agora, a procrastinação que interessa é aquilo que me diz respeito, é aquilo que tem a ver comigo, que tem a ver com decisões minhas, com escolhas minhas, com posições minhas, com opções de ação que eu tenho que fazer agora. e aí eu não devo procrastinar e não devo nem orar a respeito, eu devo ficar em pé E aí eu quero ir andar. É. É ação, né? É ação. É ação. É. Então, como é que a gente vence isso? É sem vontade. É quando você age baseado exclusivamente na sua consciência, no que você sabe que é certo, que é seu dever, que é necessário e que não pode ser adiado. É uma necessidade real, presente, pra ser atendida agora, no dia chamado hoje. O procrastinador é aquele indivíduo que vai desperdiçando todas as oportunidades de ser útil na existência, de tomar decisões que podem mudar a sua própria vida e podem ser benéficas pro conjunto da existência em volta dele. O procrastinador é aquele indivíduo que, por ter preguiça do trabalho que a decisão transformadora implica, ele adia a própria conversão, a própria transformação, a própria decisão, se medie, porque não quer viver a experiência trabalhosa da cura, da transformação ou da solução. Solução, em geral, demanda a ação trabalhosa, paciente, expectante em relação ao bem. Implica em movimento. Implica em se colocar em ação. Implica em não atrasar o que a consciência constatou como bem pra ser realizado agora. Isso tudo só acontece se desemocionalizadamente eu fizer segundo e conforme a minha consciência do que é bom e me levantar e agir naquela direção, sem esperar amparo, apoio ou endosso de nenhuma boa emoção, de nenhum bom sentimento, de nenhuma força espiritual adicional pra que eu faça aquilo que eu já sei que é o que deve ser feito. Então, só vence a procrastinação quem a trata assim. Quem não a trata assim, orará a respeito e não se curará jamais. E Deus será o grande transferente dessas ações procrastinadoras que são responsabilidade, culpa e cujas consequências virão sobre você. Eu assim espero. Porque quando as consequências do procrastinar se voltam sobre o indivíduo, que ele tem a verdadeira chance de se arrepender, de ser tão idiota e não fazer agora o que tem que ser feito hoje e já. Aquele que não respeita o ditado do momento se torna procrastinador e o procrastinador será atropelado pela multidão dos atrasos e dos volumes não cumpridos que o indivíduo deixou pra trás e que virão sobre ele numa avalanche destruidora. É só uma questão de tempo. O procrastinador fica sepultado por aquilo que acumulou na sua preguiça de não solução.